Uma feira na Europa, considerada a maior do mundo, reuniu mais de 100 países dispostos a vender o que tem de melhor na área de alimentos e bebidas. O Brasil marcou presença com produtos variados e fez bons negócios, como mostra a equipe do Jornal da Record que viajou até a Alemanha. Uma das maiores e mais antigas cidades da Alemanha. Colônia mistura marcas do passado medieval com a modernidade do país mais rico da Europa. Atrai visitantes de todo o mundo em busca de turismo e de negócios, como na Feira de Anuga, o maior evento da indústria de alimentos e bebidas do mundo. Boa noite, brasileiros. Olá, meus amigos, eu sou de China. Boa noite, amigos do Brasil. O tamanho da feira impressiona. São 11 pavilhões por onde passam mais de 150 mil visitantes. É um evento para profissionais, uma grande vitrine para mostrar novidades e a chance de fechar negócios milionários. Empresas de mais de 100 países apresentam o que querem vender para o mundo. Produtos sofisticados, mas também populares. A indústria de chocolates veio de Gana, na África, um dos maiores produtores de cacau. Super amargo, puro. Os mexicanos capricharam, é claro, na pimenta. Ah, tem que experimentar. Tranquilo, tranquilo. Vou provar mais picante. Agora eu senti, agora eu preciso beber alguma coisa. Posso beber aqui? Agora eu preciso beber. Olha, é forte. Impressionar os compradores é o plano também das nossas empresas. Quem organiza a presença brasileira é a Apex, a agência de promoção de exportações. O Brasil tem se notificado como um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. Hoje somos o segundo em termos gerais de produção e exportação de alimentos. 84 empresas brasileiras vieram aqui para a colônia com a expectativa de superar os resultados da última edição. Com contratos fechados aqui e principalmente nos próximos meses, a Apex prevê que os negócios cheguem a 1 bilhão e 400 milhões de reais. O frango é um exemplo de sucesso. Somos os maiores exportadores do mundo. Vendemos para 157 países. Patrick Topalik leva para o Kosovo, país do leste europeu. Diz que o produto brasileiro domina o mercado lá. E ele está comprando cada vez mais. Este comprador do Japão veio procurar doces para uma grande rede popular. Chocolate aprovado. Mais uma boa notícia para a indústria brasileira. Fazer a empresa, a marca, se tornar conhecida é essencial. Eu acho que não é sentado no escritório que a gente vai conhecer compradores como a gente conhece aqui. Operação da Polícia Federal prende 19 pessoas em 7 estados brasileiros. Entre os detidos estão funcionários do alto escalão do extinto Ministério da Pesca, suspeitos de vender licenças irregulares. Em Brasília, agentes da Polícia Federal fizeram buscas no prédio do antigo Ministério da Pesca. O secretário-executivo Clemerson Pinheiro é um dos presos. Em Santa Catarina, os policiais estiveram no Ibama e também no Sindicato da Indústria da Pesca. Segundo as investigações, a quadrilha negociava permissões ilegais e também cobrava propina dos donos de barcos. Veja a seguir em Metro Coíbe a venda de chupetas e mamadeiras personalizadas com pérolas e cristais. E na nossa série especial, pernas que desenham movimentos no ar e se agitam no ritmo da bateria. O Inmetro proibiu a venda de chupetas e mamadeiras enfeitadas com cristais, pérolas e metais. E que as peças pequenas podem ser engolidas facilmente pelas crianças. É de encher os olhos de muitas mães. Cristais, pérolas e até metais preciosos. Chupetas personalizadas com preço de joia. Esta banhada a ouro, acredite, é vendida por 2.600 reais. Mas por trás de tanto brilho e luxo, há um risco que ameaça a segurança dos bebês. A chupeta customizada é feita com produtos sem certificação, colas e tintas tóxicas. E as pedras muito pequenas se soltam, olha só, com facilidade. É só esfregar um pouquinho. É um risco muito grande para a segurança dos bebês. A criança pode engolir essas peças pequenas, essas partes pequenas, pode engasgar, inalar, provocando aí uma perfuração de órgãos, sufocamento e até mesmo levando a um óbito. Uma portaria do Inmetro proíbe a fabricação, importação e venda desses produtos em todo o Brasil. O principal foco da fiscalização será a internet. Quem descumprir a determinação pode pagar multa de até 1 milhão e meio de reais. Assim que nasceu, a Manuela ganhou de presente da madrinha uma chupeta personalizada com strass, que nunca foi para a boca da bebê. Eu deixei a vaidade de lado, a chupeta rosa, veio numa caixinha super bonita, mas vi que não era o melhor para a minha filha. A Michele já decidiu. Vai guardar o presente da filha como uma bela lembrança. Para a boca dela não vai essa chupeta, vai a tradicional que eu comprei na farmácia. Nessa reta final para o Enem, especialistas alertam. Uma semana com boas noites de sono chega a ser mais importante do que passar horas e horas estudando. Dormir ajuda a evitar aquele terror dos estudantes de dar um branco na hora do teste. A cena não é rara. Nesta reta final, o cansaço toma conta. Por isso é preciso dormir no momento certo. De preferência, logo depois de uma última leitura mais leve. Oito horas de sono por dia. Muitas vezes são mais eficazes do que onze horas de estudo, segundo este neurologista. É durante o sono que a gente organiza as informações do que a gente aprendeu no dia anterior e nos dias que vieram antes desse dia. Aqui está a sala de aula e onde a gente está agora é um espaço onde os alunos podem estudar e também descansar. Tem esses puffs, quando eles estão muito cansados, eles podem até mesmo tirar uma sonequinha. O Guilherme e a Letícia, a gente tirou eles um pouquinho da sala de aula. Vocês usam esse espaço, Guilherme? Tem hora que você fala, estou muito cansado, não dá mais. Ah, na hora que a gente cansa, realmente dá uma deitadinha ali, dá uma relaxada, porque realmente é muito cansativo. Nem ele, nem ela dormem, o recomendado. De cinco a seis horas. Mais ou menos seis horas, por aí. O que isso pode provocar nesses estudantes? Anote aí. Alteração da atenção, mais transpiração, mais chances de brancos, náusea. Mas calma, como falta ainda pouco mais de uma semana para o Enem, dá sim tempo de recuperar o sono perdido. O cérebro ele gosta de coisas que são repetitivas, previsíveis. Então é importante desde já, ele já ter um ritmo. Não vale a pena trocar noites de sono por noites de estudo. Depois de 14 meses de jejum, o atual campeão mundial, Gabriel Medina, venceu uma etapa do circuito de surf na França. Em Ossegó, e com duas notas máximas na etapa, Medina ganhou o primeiro título do ano. O brasileiro ainda mantém chances de ganhar o bi-mundial. A apresentadora Sabrina Sato exibe o par que ela tem sempre que pode. Mas já achou que elas eram assim, meio sem graça, como pode, né? A cantora Ivete Sangalo também não dá sossego para as delas. Sempre à mostra, nos palcos e pulando sem parar. Estamos falando das pernas. É a série A Máquina de Caminhar. Pernas, há de todos os tipos, tamanhos e cores. Mas não se pode negar que as lindas, longilíneas e bem torneadas atraem olhares. E muitas vezes, fama e dinheiro. Pares estonteantes já fascinaram multidões. Ginger Rogers. Marilyn Monroe. A loira mais famosa do cinema chegou a fazer um seguro de 10 mil dólares para as pernas. Mas a pioneira foi Betty Grable. A primeira pin-up da história ficou famosa por ter pernas asseguradas em um milhão de dólares. Há duas razões para eu estar no show business, dizia Grable. E eu estou em cima delas. Tina Turner. Rihanna. Taylor Swift. E os jogadores David Beckham e Cristiano Ronaldo também colocaram as pernas no seguro. A cantora Mariah Carey foi a mais precavida. Segurou seu par em um bilhão de dólares. A bailarina Ana Botafogo também já fez seguro. Era uma preocupação mesmo, porque é um instrumento de trabalho. Atual diretora artística do balé do Teatro Municipal do Rio, ela ainda é a primeira bailarina da casa, há 34 anos. E até hoje, tem uma rotina espartana de ensaios. Durante a semana, essas pernas só folgam um dia. A gente está sempre no limite das nossas forças, a gente está sempre querendo ultrapassar limites. Uma perna mais alta, uma pirueta maior, um salto mais alto. As bailarinas daqui pra cima, da cintura pra cima, são magrinhas, tem os braços finos, né? A coluna sempre ereta. Da cintura pra baixo, elas são verdadeiras fortalezas. Ó, a Ana aqui. É, que aí tem um pouco mais de musculatura, né? Tem batata, eu tenho batata mais forte. Mas tem aquelas bailarinas que têm pernas longas, que eu sempre quis ter pernas mais longas ainda, mas depois soube conviver com as minhas pernas e tirar o melhor proveito delas. Nos palcos, as pernas de Ana Botafogo fazem arte. Sempre puxei muito delas ao extremo, mas depois eu a carinho muito porque elas é que me deram tantas alegrias nessa vida, tantas alegrias nesse palco do Teatro Municipal. Deste palco pra este. Muda o ritmo, muda a dança, o que não muda é o esforço. O show é muito puxado, eu chego às vezes a exaustão física num fim de semana, então eu tenho que recuperar. Mas eu faço treinos pra perna, além de condicionar o corpo, eu faço musculação, faço alongamento. No carnaval, ela chega a passar até sete horas pulando em cima do trio elétrico. Tem um preparo físico que é pro carnaval e pro ano todo, mas quando eu tô em cima do trio, mulher, a última coisa que eu penso é se tá doendo ou se não tá. Eu deixo pra depois, naquela hora ali, a dedicação absoluta e diversão pra mim e pro público. Aos 43 anos, Ivete Sangalo tem pique de menina e pernas de mulherão. Eu sou muito traquina quando pequena, então tem uma outra cicatriz, mas são marcas da vida, são de memórias deliciosas. Mal sabia caminhar e esta passista já saracuteava ao ritmo do samba. Desde criancinha, ela é acostumada a dar passos maiores que as pernas. Ela é baixinha, tem só 1,55 de altura, mas é dona de um respeitável par de pernas e já ganhou muitos carnavais. Raíssa é a rainha que inspira a bateria da beija-flor. Precisa de muita perna pra ser rainha, né? Muita perna e disposição também, né? Porque a avenida é bem grande. A avenida é grande e os ensaios são frequentes. Mas seja onde for, Raíssa não só tem que dançar muito, mas dançar nas alturas. Sou baixinha, eu acho que se eu for pro samba de rasteirinha, eu me sinto assim, ó. É uma necessidade, entendeu? É bom até pra postura na hora que você tá dançando. Pra postura, exatamente, exatamente. É dar um outro tchan. Raíssa malha todos os dias. Hoje em dia tem muita mulher sarada no samba, né? Toda poderosona, com os pernões bonitos, torneados. Pernões bonitos nos anos de ouro da década de 60 eram outra coisa. É, as pernas eram realmente um ponto forte, porque essa coisa de silicone não existia. Tinha que ter alguma coisa, tinha que ter uma carninha. A atriz Maria Pompeu foi uma das certinhas do Lalau. Mulheres escolhidas a dedo pelo jornalista Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. Eram as mais deslumbrantes do Brasil. Maria nunca tinha usado nenhum biquíni antes de estrear em um show de boate. Quando foi esse convite, que eu comprei o biquíni, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou me meter numa coisa dessa? Ah, e a prestação do apartamento. A atriz Carmen Verônica, dona de longas e bem desenhadas pernas, marcou história na célebre lista das mais lindas certinhas. Você sempre gostou das suas pernas? Você sabe que eu nunca reparei, eu não sei. Eu nunca, não. Não, eu não era aleijada. Eu andava direito, sabia que podia botar as pernas de fora, que agradava. Há seis anos, ela foi atropelada e teve que operar o joelho. Mas voltou a andar e hoje, mais do que nunca, dá graças a Deus pelas pernas que tem. E você vê, nunca tirei fotografia, quer dizer, algumas de biquíni sim, mas sempre as fotografias eram sexy sem ser pornográfica. Entendeu? Então eu acho, isso é uma fotografia bonita. É antiga, é bonita e é atual. Eu não vou tirar minhas calças aqui para mostrar minha perna para você. Não insista, não insista. Entre as pernas mais bonitas e cobiçadas do Brasil, um par é dela. Dessa moça que não para quieta e que vive com as pernas de fora. Sabrina, você adora exibir essa parte do seu corpo, exibe a vontade, o tempo todo. Gente, não é, sabe por quê? É muito calor, entendeu? Minha perna era fina e muito musculosa, porque eu fazia balé e ginástica olímpica. Então assim, para ela ganhar gordura, ela demorou para ganhar um pouquinho de gordura, um pouquinho de massa. As pessoas te reconhecem pelas pernas? Não, e quando eu estou com a de calça, assim, todo mundo pergunta. Ah, mas por que você não está com as pernas de fora? Por que você não está com as pernas de fora? Porque é muito da minha personalidade. E dá trabalho mostrar tanta perna. Geralmente eu gosto de correr. Quando eu estou no Rio, eu corro aqui no calçadão. Eu vou de Copacabana até o Leblon, do Leblon até a Copacabana e volto. Aí vou para a areia também. E também às vezes faço academia, faço boxe, muay thai. A perna da mulher brasileira já é bonita. A maioria tem a perna bonita. Sabrina é ainda a rainha de bateria da Vila Isabel no Rio e da Gaviões da Fiel em São Paulo. Sambar, que é queimar a perna. De tanto que movimenta. A gente está feliz, passa para as pessoas. Eu acho que é mais importante do que qualquer exercício, do que qualquer atividade física. Gente, vamos sambar, vamos pular, vamos fazer o que a gente tem vontade, se divertir. Que é o melhor, né? Para as nossas pernas e para o nosso coração também, para a gente ser feliz. Um beijo, adorei. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com a Fazenda. E a gente te espera aqui amanhã. Até lá. Boa noite. Até amanhã. E aí